Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR. O Brasil deve colher uma safra histórica de grãos. A estimativa foi divulgada hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A produção de grãos deve chegar a 213 milhões de toneladas na safra 2016-2017. 26 milhões e meio a mais que a safra anterior. A área plantada foi ampliada e pode passar de 59 milhões de hectares. Quase todas as culturas devem ter aumento de produção. Destaque para a soja e milho, que são os grãos mais produzidos no país. Isso movimenta toda a economia do país. Você tem um incremento só, uma movimentação dessa produção de cerca de aproximadamente 200 bilhões de reais. Além de você desaguar em outras questões, outras demandas, como por exemplo, transporte. Vai movimentar a indústria de caminhões, vai movimentar a indústria de pneus, vai movimentar todo o comércio, vai movimentar todas as revendas, insumos, indústria de equipamento agrícola e assim por diante. Então realmente são números extraordinários do ponto de vista da recuperação da economia, vindo exatamente do agronegócio. E o governo brasileiro está enviando hoje para o Haiti quase 20 mil unidades de medicamentos e cerca de 4 mil doses de vacina contra a cólera. A doação é para ajudar o país que se recupera da passagem do furacão Métel em outubro. A ação humanitária é uma parceria entre os Ministérios da Saúde, Defesa e Relações Exteriores. No ar desde 1935, o programa de rádio A Voz do Brasil está com novos quadros, num formato mais interativo. E hoje tem como convidado no estúdio o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Vamos acompanhar então o trecho da entrevista dele. Dia das ações do governo federal nessa viagem do presidente Michel Temer a Pernambuco. Nós estaremos amanhã visitando e vistoriando as obras de transposição do Rio São Francisco, particularmente o eixo leste no estado de Pernambuco, na cidade de Floresta, muito próximo à região da estação de bombeamento número 3, onde já está pronta e o presidente estará vistoriando e, claro, dentro dos esforços que estamos fazendo para garantir que efetivamente a transposição aconteça, as águas do Rio São Francisco possam chegar às regiões que estão sofrendo com a seca e com a enchiagem no Nordeste. Ministro, hoje foi publicado o edital de licitação das obras da primeira etapa do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Que importância essa publicação tem? É a garantia para os estados que aguardam pelo eixo norte da transposição de que as obras estarão o mais rápido possível, tendo a sua funcionalidade e as águas do São Francisco podendo atender. E aí queria destacar principalmente o estado do Ceará e o estado do Rio Grande do Norte, que são dois estados que diretamente aguardam por esta iniciativa para que a transposição possa ter a sua funcionalidade e, com isso, possamos garantir água para diversas regiões. E queria destacar principalmente a região metropolitana de Fortaleza, que precisa que estas obras estejam prontas para que possamos garantir o abastecimento do reservatório Oroche, do reservatório do Castanhão e, consequentemente, trazer tranquilidade para esta região do Brasil. Ministro, só para deixar bem claro, como está o andamento das obras? Dá para falar quando é que a água vai chegar aos nordestinos? Nós temos dois eixos da transposição, o eixo leste e o eixo norte. O eixo leste, nós estamos concluindo o curso das águas até o dia 31 de dezembro deste ano. Portanto, estamos muito próximos da conclusão disto e, em seguida, enchimento de reservatório, a conclusão da passagem de água e estaremos levando água até o último extremo do eixo leste em fevereiro de 2017, entregando água ao Rio Paraíba e, principalmente, à região metropolitana de Campina Grande, que hoje sofre com a estiagem, se Deus nos permitir, em abril de 2017. Indo para o eixo norte, como disse, hoje estamos lançando o edital para a contratação daquilo que ainda resta para concluir a obra e a nossa previsão é estarmos entregando ao Ceará, em agosto de 2017, as águas e, em dezembro, no reservatório Cajazeira, que fica no limite do estado da Paraíba com o estado do Rio Grande do Norte. O senhor falou de prioridades do governo federal para as regiões que mais sofrem com a seca. Quais foram os investimentos do Ministério da Integração Nacional em obras hídricas na região nordeste? Nós temos uma carteira de investimentos em todos os estados da região nordeste que ultrapassam 7 bilhões de reais, portanto, demonstrando claramente a preocupação do governo com a seca, a preocupação com estes brasileiros que sofrem com a maior estiagem já vista nos últimos 100 anos. Nós estamos falando de mais de 5 anos de seca, seca braba, como se diz no Nordeste, e, sem dúvida alguma, isto é uma preocupação que o presidente Michel Temer tem sempre estado atento, estado em alerta para isto e incentivando e liberando recursos e determinando que a sua equipe de governo possam encontrar as soluções. E, para tal, temos obras estruturantes como a transposição, como o Cinturão das Águas no Ceará, a vertente litorânea na Paraíba, o canal do Agreste em Pernambuco e o Cinturão e também o canal do Sertão Alagoano. Além disto, obras emergenciais que estão espalhadas por todos os estados da região, carros pipa, portanto, um investimento de mais de 7 bilhões de reais para que possamos minimizar o sofrimento do povo brasileiro que mora no nordeste do nosso país. Ministro, a sua pasta da integração nacional tem programas e ações para garantir o desenvolvimento regional, como os recursos dos fundos regionais de investimento. O senhor pode explicar como um empreendedor que está nos ouvindo neste momento pode acessar esses recursos para abrir ou ampliar o seu próprio negócio? Nós trabalhamos com os fundos constitucionais, o fundo do Centro-Oeste, o FCO, o fundo do Nordeste, o FNE, e o fundo do Norte, o FNO. Nestes casos, os empresários, os interessados em captar esses recursos devem procurar no norte o BASA, o Banco da Amazônia, no Nordeste o Banco do Nordeste e no Centro-Oeste o Banco do Brasil. E o Fundo de Desenvolvimento, tanto do Centro-Oeste, Nordeste, como também da Amazônia, procurar Sudã, Sudene e Sudeco. Todos estarão sempre orientados a desburocratizar e facilitar com que os empreendimentos possam acontecer e gerar emprego para a população brasileira. Nós agradecemos a participação do ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Nós acompanhamos aí a entrevista do ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, a voz do Brasil. Ele falou sobre as obras de transposição do Rio São Francisco, que deve levar água a quase 12 milhões de brasileiros que vivem no Nordeste. também falou dos fundos constitucionais, que leva recursos para o desenvolvimento regional. A voz do Brasil, como podemos ver, é apresentada pelos jornalistas Glaucia Gomes e Ayrton Medeiros. Todos os dias, às 7 da noite, eles levam até você as notícias do governo federal. A voz do Brasil é o mais antigo programa de rádio de todo o Hemisfério Sul, ouvido diariamente por mais de 60 milhões de pessoas em todo o Brasil. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.